Adversário a Suécia nos cinco jogos disputados. Mais uma iniciativa por parte da formação portuguesa agora aqui por Pietra. Pietra, o lateral esquerdo, tenta a sua sorte. Boa intervenção agora aqui de Pietra. O lance em que ficou maltratado. Está tendo ali algum problema, alguma deslocação. Costa, consegue deixar agora para Pietra. O arremate, a bola ali ainda a bater. É preciso ganhar ali a habilidade de meter a bola numa fresta por um buraco. Mas é difícil criar esse buraco. Está um arremate agora de Jordão, mas os laterais têm mais possibilidades de o fazer. Pietra aliás foi uma falta depois a meter o pé para um ponto. Gabriel, tentava escapar. Se consegue, neste assalto, a centrar. Acabecimento do Pietra e golou. É gol, Portugal. Ganhou o lance à linha, centrou. E Pietra a aparecer bem. Biorce, a Nantes e passa Jordão. Agora sim, a equipa portuguesa parece um pouco mais inibida que agora com o golo de Pietra. O golo de cabeça, assinal-se. Pronto, estas torres suecas. É ponte a pé da bola para longe. Mas o rigor de Ronaldo Brito, jovem da partida, a não considerar esta falta. Mas ainda falta algum tempo para o final. Cerca de 18 minutos. É uma jogada agora de Pietra a lançar lá do lado de Escalhórico. O centro, mas convencida deste empate. Pietra a simular um remate, deixar para Jordão. Tentativa de colocar o alcance de novo. Tentativa de colocar o alcance de novo.